Tudo bem Elial? Vamos começar agora a Mishnah Gimel, falar sobre algumas leis em relação ao Shema. Preste atenção, alguém que recitou o Shema e não ouviu a própria voz, fala aqui a primeira opinião da Mishnah Tanakama, ele cumpriu com a sua obrigação. Rabiossi fala, não cumpriu com a obrigação. Se a Mitzvah do Shema é ouvir, como pode ser que para a Tanakama ele cumpriu sem ouvir? Muito boa pergunta. Na verdade, a palavra Shema, que é ouça, tem uma discussão qual o significado disso aqui. Na verdade, Lefi Tanakama, Shema aqui não é ouvir, é entenda. Então mesmo que a pessoa não ouviu a própria voz, de acordo com o Tanakama, ele cumpriu com a Mitzvah. É verdade que a priori tem que se falar o Shema e ouvir a própria voz. Aqui a Mishnah está falando, caso aconteceu que a pessoa acabou falando o Shema sem ouvir a própria voz, valeu a Mitzvah. Mas não é o ideal. E Rabiossi entende que a tradição da palavra Shema é ouça. Por isso que para a Rabiossi tem que ouvir a sua própria voz. Continua a Mishnah. A pessoa, ela lê o Shema, mas ela não foi minuciosa com a pronúncia das letras. Acabou confundindo uma letra com a outra, lendo uma palavra grudada na outra. Rabiossi, Yomer, Yatsah. Rabiossi diz aqui que sim, cumpriu com a obrigação. E Rabiúda, Yomer, Loiatsah. Rabiúda fala que ele não cumpriu com a obrigação. E termina a Mishnah. Acorelemafreya, Loiatsah. Alguém que leu o Shema fora da ordem, leu um passuk, que era depois, leu antes. Não cumpriu com a Mitzvah. Karaveta'á, se a pessoa estava recitando o Shema e ele cometeu um erro de alguma pronúncia. Yarzolema, como Sheta'á, é só ele voltar para o lugar onde ele cometeu o erro e dar continuidade na leitura do Shema. Tá bom? Muito bom, Lial. Até a próxima. Até a próxima.